Eu deixei pra trás, traz um vacio Eu não me lembro, me dói demais, me tira mais, faz um vacio Eu despeço hoje pra achar que quero, mesmo que eu morra tentar Sei que o que me amar é só o reflexo Quando o tempo foi grande, eu deixo tempo pra ficar E o tempo pra partir, eu achando o tempo de por fim Eu não me deixei chorar, eu não me deixei chorar Eu não me deixei chorar, eu não me deixei chorar Eu não me deixei chorar, eu não me deixei chorar Uma minha vida dá, porque eu quero pensar Hoje, tudo fora, nunca faz demais, faz mais tempo Eu despeço hoje, já quero, mesmo que eu morra Dessos pequenos seguiam movimentos Eu não tenho, eu não me deixei chorar Eu não me deixei chorar, minha vida do rosto Eu não me deixei chorar, eu não me deixei chorar Eu não me deixei chorar O coração Eu sou de uma verdade Daqui Quem tem meu lugar De ser Quem deveria guardar 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 Amém. Amém.